RazukiTV é um canal de humor, não de gameplay. Gameplay é que todo mundo sabe que é coisa de criança mongolona. E aí rapaziada, aqui é a Razuki com mais um Deijo Atari desbloqueando os veículos do jogo Lego Marvel Super Heroes. E hoje vamos ver o que tem pra hoje. Hoje a gente vai ver o que tem pra hoje, né? E conforme eu tô tirando os veículos, tá aparecendo um monte de personagem pra desbloquear. Você que tá com saudade dos vídeos de desbloqueio, não fique triste, cara. Você que tá triste, não fique triste. Valeu? Vou com esse cara aqui que eu acho que ele é mais ligeiro, hein? Certo, certo, certo. O que tem aqui? Bagulho de aranha pra quebrar. Tá, eu quebrei. E agora eu preciso de um personagem super poderoso. Será que esse aqui vai conseguir? É, ele atirou uma flecha. Ele atirou uma flecha na parede concreta. A parede olhou pra ele e deu risada, né? Vamos botar o Rino aqui. Obrigado, Rino. Helicóptero do Homem-Aranha. O Homem-Aranha investiu tudo que ele ganhou como super-herói em veículos tunados, né? Que bacana, menino inteligente. Vamos ver como é que é esse helicóptero do Homem-Aranha. Deixa eu só achar um... Aqui. Achar um terminal aqui que seja em cima de algum prédio. Não, em cima de algum prédio, eu falei. Esse aqui tá em cima de um prédio? Esse aqui tá. Beleza. Vamos ver o helicóptero do Homem-Aranha. Pronto. Olha, bem maneiro. Tem três hélices. Três... Duas hélices e uma trihélice... Da hora, né? Quis pagar que eu sei de alguma coisa de aeronaves. Bem legal, bem legal. Olha o design dela. Uma subidinha. Uma subidinha, por favor. Maneiro. Vamos dar uma voadinha aqui. Vem atirar mísseis. É que também esses helicópteros... Helicópteros não são muito rápidos. Putz, esses helicópteros não são muito rápidos. Tá bom, vai ficar assim. Eu não vou ficar editando essa porra, não. Vai ficar assim. O ruim é que os helicópteros não são muito rápidos, né? Mas esse do Homem-Aranha é bem legal. Ele tem um lança-mísseis aqui, ó. E o outro lá tá colado com a teia de aranha ali... Por algum motivo que eu não entendo. Beleza? Esse foi o desbloqueio de hoje. E... É, foi isso. O desbloqueio de hoje. Só isso que eu queria falar. Por quê? Porque amanhã tem um desbloqueio. Cada dia é um desbloqueio diferente. Opa. Opa, helicóptero. Ai. É ruim de estacionar, viu? Poxa.